Pessoal, 1h10 da madrugada aí, dia 12 do 9, eu vou fazer uma compra no mercado 24 horas aqui, né? Vou comprar só coisa saudável aí, coisa básica, né? Tipo legumes, tô tendo alimentação fitness aí, né? Pra tentar melhorar o shape, melhorar a saúde, coisa e tal. Então, vou comprar umas frutas, vou comprar uma carninha, coisa e tal, né? Coisa leve. E vamos ver quanto que vai dar no mercado aí, né? Vamos ver se eu vou fazer o L aí, né? Eu, geralmente, quando vou no mercado, não sai barato e olha que eu vou pegar poucas sacolinhas. Então, a gente vai conferir aí e depois vocês comentam aí quanto que dá mais ou menos uma comprinha pequenininha como essa que eu faço aí na sua cidade. Eu estou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pessoal. Então, pessoal, tô indo fazer compra agora na madrugada aí, né? Como eu falei, fazer um vlog aqui no canal, uma coisa diferente, né? Conversar com vocês inscritos aí, né? Então, a gente vai ver o quanto que vai sair uma comprinha no mercado, coisa básica aí, tipo legumes, frutas, né? E eu tenho certeza que vai ser um absurdo, né? Porque toda semana eu faço a compra aí na madrugada e eu faço o L, né? Faço o L, porque a inflação, infelizmente, é um absurdo no nosso país. E mesmo eu tenho um carro econômico aí como o Volkswagen Up, que é econômico, mas também dá suas manutenção, né? Por exemplo, essa luzinha amarela aí do carro, né? Essa luz de injeção aí, eu levei pra fazer manutenção na concessionária da Volkswagen. Me cobraram R$5.800,00 pra fazer a revisão geral, né? Trocaram um monte de coisa, de fato, trocaram palheta, trocaram filtro de ar, trocaram um monte de coisa aí, né? Corrê adentada, coisa e tal. Vela, mas não trocaram os bicos. E aí os bicos, é... Dá esse problema de injeção aí, o carro ele tá tendo problema, inclusive eu tive que entrar no Procon aí, pra poder resolver o problema. Então, é mais gasto, né? É mais gasto. Então, assim, né? Não é só mercado. Hoje em dia no Brasil, pra poder sobreviver aí, tem mercado, tem gasolina, manutenção do carro, coisa e tal, né? A gente vai fazendo L aí. E vamos ver até onde que a gente consegue sobreviver, né? Então, eu vou fazer aqui esse trecho na madrugada aí, né? A gente tá aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Nesse horário não tem ninguém, então é um horário muito bom pra poder fazer compra. Eu adoro. Porque nesse horário a gente não pega fila, coisa e tal, né? Então, fica um pouco mais fácil, né? E como se já não bastasse pagar tudo caríssimo, a gente ainda tem que pegar fila. Mas que o brasileiro, nós brasileiros, né? Adora pegar uma fila, né? Mas eu como sou meio descendente de japonês, eu não gosto de pegar fila, não. Então, eu gosto de fazer compra em horários alternativos, né? E assim, pessoal, vai ter muito vídeo novo aqui no canal. Vou fazer vídeo diferente aí, né? Então, vocês vão recomendando aí, se tá bom, se tá ruim, né? E é isso aí, pessoal. Isso, 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 isso. Aí, pessoal, tá aqui no mercado aqui, né? Mercado 24 horas. Vamos ver quanto que eu vou gastar aí pra poder fazer essa comprinha, né? O bom de fazer compra na madrugada é isso aí, né? Não tem ninguém, então... Então, assim, é bom esse vídeo pra pessoas, por exemplo, tem muito brasileiro no exterior, não tem noção como que tá aqui no Brasil, né? A inflação, coisa e tal, né? Não tem que tá querendo voltar pro Brasil, né? Só que se esquece que as coisas aqui tá caríssimas, tá? O poder de compra é baixíssimo no país. E só se você tá no exterior, como, por exemplo, eu tenho familiar no exterior, né? Repense bem antes de vir aqui pro nosso país, né? Porque aqui tá complicado. Supermercado normal, nem careiro, nem popular. E a gente vai fazer uma compra aí, tá? Não vê se ninguém vai embaçar de eu filmar aqui, né? Porque uma hora dessa não tem ninguém, então, tipo assim, imagino que não, né? Porque vida de youtuber é assim mesmo, né? Você tá gravando, esse cara vem e embaça contigo, né? Então, assim, eu vou fazer, não vai ficar muito longo o vídeo, né? Eu vou pegar, comprar as coisas aqui rapidinho e depois eu vou mostrar a conta final, né? Mas, é... Geralmente eu levo mais coisas naturais, né? Não levo muita porcaria, não. Eu levo, tipo assim, isso aqui eu sempre levo. Uva sem semente, né? Uva sem semente eu gosto muito. É... O preço dela tá 10,98 por 500 gramas. Mas isso aqui é sagrado eu levar, né? Levo morango. Eu levo praticamente sempre as mesmas coisas, pessoal. Fruto eu consumo bastante. O morango, ele é sempre muito caro, né? 9,49 por 150 gramas. Mas, é... É uma coisa que não pode faltar na minha dieta. Então, eu coloco o morango aqui. Ovo. Ovo é importantíssimo levar ovo, né? Eu sempre levo ovo. Então, é 14,89. Uma cartela de ovo com 20, né? Uma cartela de ovo com 20. Então, é... Vamos fazer o L aí, pessoal. Fazer o L, né? Vamos ver quanto que vai dar essa comprinha aqui, né? Aí, tem aqui umas frutas. Às vezes eu levo mamão, coisa e tal, né? Mas hoje eu não vou levar porque tem lá em casa. Então, é... Abacaxi tem lá em casa também. Vamos ver o restinho. Vamos levar pepino, cara. Pepino é fundamental na minha dieta. Eu levo pepino direto, né? Pepino, batata doce também. Então, pepino por quilo. Quanto é um quilo do pepino? 7,99, que tem no japonês, né? Vou pegar o pepino aqui, japonês. Levando aqui a beterraba, 4,99, né? Pepino, beterraba, essas coisas aqui fazem muito bem, né? Pra aumentar o óxido nítrico no sangue. O óxido nítrico é uma molécula que realmente dá muita energia pra nós, né? Então, tipo assim, isso aqui é muito bom. Coincidentemente, 4,99 aqui a beterraba, 4,99 a unidade alface. Então, por enquanto, meu carrinho tá assim, né? Bom, eu vou tentar fazer uma compra rapidinho, pra o vídeo não ficar muito longo, né? Depois eu mostro o final. Aí, pessoal, compra pequenininha aqui, ó. Água, chambinho. O quê? Me critiquem, mas chambinho é show de bola. Suco de laranja, né? Pão de queijo, um franguinho, né? Tem que ter frango na dieta, carne. Maçã, pepino, uva, morango. E alface, só coisa saudável. Não tem nem pão, nem nada. Quanto que vai dar isso aqui? Arrisco o comentário. Eu arrisco uns 150 reais, vai. 150 reais. Pra poucas sacolinhas, né? E vamos ver quanto que vai dar isso aqui, pessoal. Ainda porque eu tenho que levar... Ah, ainda vai ter mais coisa. Vou ter que levar pelo menos uns atum ainda. Tem que levar pelo menos uns atum em lata. Atum. Porque atum é proteína, né? Tem que levar. Então, esse aqui vai acabar encarecendo. Porque, ó, a partir de 12,35, 3 unidades, né? 12,35. A unidade. A unidade. É uma latinha de atum 12,35, cara. Né? 12,15 e tal. Mas é peixe, né? Esse aqui é bom. Então, eu vou levar... É. Levar pelo menos 3. Pelo menos 3, né? Esse aqui vai encarecer mais. Agora já acho que vai dar mais de 150. Eu acho que vai dar uns... Rapaz... Tem vez que eu levo carne e das... Deve dar uns 170, vai. Eu acho. Tomara que eu esteja errado e dê menos. Ixi, vai dar mais caro. Porque eu tenho que levar mel. Mel também não fico sem, né? Mel silvestre. Esses mel aqui é muito bom, cara. Vou levar mel. Mel não tem como ficar sem, não. Esse também é aberto? Não, ele não tá aberto, não. Mel silvestre. Eu vou levar esse aqui, cara. É. Aí, pessoal, ó. Eu tinha falado em torno de 150, né? Mas aqui, ó. Comprinha de nada aqui, deu... 182. Não dá pra ver direito aqui, mas tá 182. É, 182 reais. Só sacolinha de nada, cara. Sacolinha de nada. Ovinho ali embaixo, coisa e tal. Né? Posso até falar o que eu comprei aqui, né? Na lista, né? Mas é realmente coisa pouca, pessoal. Coisa pouca. É limão, maçã, mel, atum, água com gás, né? Duas só. E, enfim... É o que tá aí mesmo, né? Beterraba, coisa e tal. Mas tá bom, né? Tão comendo saudável, pelo menos. Toda vez que vem no mercado aí, ó... Alimentação pouca, né? Mais saudável, deixa aí. 180, 200 reais. Então tá meio complicado mesmo, né? Mas pelo menos... Tão comendo saudável, né? Tão comendo um projeto aí fixe esse ano, graças a Deus. Saúde tá muito boa. Fazendo calistemia. E eu quero compartilhar com vocês aí, pessoal, né? Do YouTube. Compartilhar aí, né? E claro, né? Vai ter vídeo no canal do Pé de Pano também. Vai ter vídeo bacana lá. Então é isso aí, né? Olha que legal fazer compra na madrugada. Apesar de ser caro, pelo menos não tem ninguém no estacionamento, né? Exatamente, digamos, esse aqui é dia. É caótico, né? Na madrugada, não é maravilha. Então, é isso aí. Vamos lá com o carrinho aqui, né? Volkswagen Up. Esse carro é legal, cara. Mas dá uma despesa do caramba atualmente pra mim, né? Como eu disse, eu levei na concessionária. Fizeram ali vários serviços, não resolveram o meu problema. Porta-mala minúsculo. Tem que importar a mala um pouco maior aqui atrás. Mas eu vou botar som, hein? Fiz um orçamento, botar um som no carro, coisa e tal, né? Então vamos encher aqui. E essa é a magia da edição, né? Já tá tudo aí dentro, né? Ó, não tem nada, cara. É muita pouca sacolinha. É muita pouca compra pra você gastar R$180, né? É a inflação do nosso país, né? R$180 não tá valendo nada. Aí, vocês têm ideia? Eu bati o carro aqui no cantinho, ó. Não dá pra ver, né? Eu bati no cantinho pra arrumar. A besteira que eu fiz, desamassar, pintar, foi R$2.000. Uma batidinha de nada, né? Então tudo é muito caro no país. Tudo é muito caro. O carro não é nenhuma Lamborghini, não é nenhuma Ferrari, mas o preço é. O preço de manutenção é. Brincadeiras à parte, mas vocês entendem o que eu quero dizer, né? Então eu tô fazendo um L, né, gente? Tô fazendo um L aí. Tô entrando o carro aqui. E vamos dirigir até lá em casa. E no final eu finalizo. É, o final finalizou, óbvio, essa, né? Finalizo o vídeo. E a gente conversa um pouquinho mais, ó. Olha que legal. Fazer compra na madrugada, hein? Muito bacana mesmo. E você que assiste o vídeo, você faz compra na madrugada? Comenta aí embaixo aí. Você gostou desse tipo de vídeo? Não gostou? Comenta aí embaixo também. Então eu sempre gostei de fazer compra na madrugada, né? Seja quando eu morei no Japão. Eu morei no Japão, né? Caso vocês não saibam, né? Eu morei no Japão. Quando eu morei aqui no Centro-Oeste aí, Campo Grande. Quando eu morava também lá no Rio Grande do Sul, coisa e tal. Eu sempre gostei da madrugada por falar disso, cara. Não tem trânsito, cara. Você anda numa boa, né? Anda numa boa. E disso aqui é um inferno, né? Então a gente que é brasileiro aí sobe bastante. Com questão de preço, inflação. Trânsito, né? Principalmente em grandes centros aí. Na madrugada, provavelmente você dribla essa parte aí, né? Entende? Você fala, pô, você é morcegão. Você dorme só de manhã. Fica acordado na madrugada. Mas claro, cara. De madrugada é muito melhor. Quem tem essa possibilidade de poder trabalhar na madrugada. Como eu trabalho editando vídeo pro YouTube. Fazendo os vídeos. E também quando tá na hora livre. Pode fazer uma compra. Isso é muito melhor fazer de madrugada, né? De dia é terrível sair, né? Eu saio quando não tem jeito. Mas é complicado a vida de quem enfrenta o trânsito e tal, né? Pegar o ônibus cedo, cinco da manhã. É bem estressante, né? Daqui a pouco o pessoal tá acordando, inclusive, né? Pra ir trabalhar, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu logo tô em casa e já volto aí com vocês no vlog, né? Mas é bem tranquilo, ó. Olha que legal, né? Ó, essa luzinha amarela aqui, ó. Essa luzinha amarela aqui é gasto, né? Tem que trocar, provavelmente, três bicos de injeção na Volkswagen. Que já era pra você ter trocado, não trocaram. E vai dar uma estima aí, né? Mais de três mil reais, né? No orçamento da área condicionada, né? Aliás, eles fizeram esse orçamento. Deu mais de três mil reais mesmo. Aí, óbvio, vou ter que fazer outro lugar, né? O choro é livre. Não dá pra gente reclamar. É isso que tem. Fala, pessoal. Finalizar aqui o vídeo aí, né? Ó, notinha fiscal aqui, né? Vamos ver aqui o resumo da brincadeira, né? Basicamente foi pepino japonês, coxinha de asa, ovos, bife à mineira, pão de queijo. Isso aqui é um rolinho um pouco mais a mais, né? Morango, uva, maçã, limão, mel, né? Que vocês viram pegar lá. Alface, atum, água mineral. Foi só isso aí mesmo, né? E beterraba. E nada muito além disso. Tá. Notinha pequenininha aqui. 182 reais, 99 centavos, parcelado no crédito, a perder de vista. Isso aqui vai durar aí, pra mim aí, cinco dias mais ou menos. Daqui a pouco tem que voltar de novo lá no mercado. Isso porque, né? Foi só essas coisinhas aí, né? Não peguei arroz, não peguei feijão, não peguei nada, né? Porque essas coisas aí já tem, né? Mas quando tem que pegar arroz, feijão, a parte da cesta básica, aí obviamente vai dar muito mais, né? Então é isso aí, pessoal. Fiz o web aqui, né? Falaram que ia ter picanha, ia ter não sei o que lá, né? A verdade é que quando muito tem abóbora. Mas a gente vai se virando aí, né? Saudades aí do governo anterior, né? Ali pelo menos as coisas ainda não estavam mais baratas. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir o vídeo aí, né? Tamo junto. O pé de pano vai aparecer no canal também, né? Mas lá no canal dele, youtube.com.br com a patinha de pano. Aqui quase não, mas também vai aparecer. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí e até o próximo vídeo, né? Depois a gente vai fazendo mais vídeos aí. Acabou!